E aí Deixa eu ver Agora nessa Os fatais que é ali ó Bora E aí E aí Eu acho que dá sim pô Ela Pelo menos pra mim não, não tem pra que Vê se dá Todo mundo vai titular, mano Bora, 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 bora Bora, bora, bora Eu passei já um, um, um aqui com Mas mas aqui, eu tô pegando e tito E aí E aí E aí Tá numa pistadinha é uma pistola em uma grana e a pistola uma pistola é azul é boazinho a gente tá no meio do ciclo né o campo de batalha a gente vai morrer eu acho que a gente tem que se esconder um pouco sei lá para o povo se matar mesmo eu tenho mais carinhas aqui eu fui ela de batalha aí eu vou aí também não é nem contigo oi Tchau, tchau. 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 E aí, tá, pô? Eu, deve ter sumido. Um, 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 Eu não sei. 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 Eu não sei.